Abertura 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 Vamos então abordar o assunto Aedes aegypti. Como constantemente uma pessoa estava sendo picada pelo mosquito, decidimos então, no conjunto aqui da escola e da comunidade, fazer uma pequena apresentação sobre Aedes aegypti. O mosquito nem sempre esteve aqui no Brasil, ele veio parar aqui então no templo das colônias, onde buscavam então os escravos para trazer aqui. Como as viagens eram longas, eles traziam então água armazenada nos baris. Então ali que a fêmea deixou seus ovos. E como os ovos eram muito resistentes, eles chegaram aqui no Brasil. Bom, a fêmea não põe seus ovos em água podre. A água tem que ser limpa. Bom, a doença era considerada beligna, ela não matava. Sabe o que acontecia? Como naquela época era tudo marítimo, muitas vezes atrasavam os medicamentos e as pessoas que já estavam com a doença muito avançada acabavam morendo. Aquecimento global, enchente e lixo. O que eles têm a ver? O aquecimento global é um processo de temperatura do gás de efeito estufa, ampliado por respostas naturais da emissão humana. E a enchente, o que ela tem a ver caderno? Através do Aedes aegypti, o mosquito, através da enchente de água parada, ele consegue acumular os ovos e reproduzir mais. Sem enchente, não tem como reproduzir a tempo. O lixo é o principal criador do mosquito Aedes aegypti, nas regiões de todo o país do Brasil. Qualquer recipiente que possa acumular água. E nas regiões norte, sul e centro-oeste do país, o lixo é o principal criador do Aedes aegypti. O nicho ecológico. Bom, o nicho ecológico é uma parte de uma vitória. O nicho na ecológica é um conjunto de atividades que determina uma espécie de desempenho com suas refeições, como ela acha abrigo ou mais se reproduzir. Então, o nicho do mosquito Aedes aegypti, ou da dengue, é o lugar onde ele se alimenta. O macho, ele tem um nicho diferente da fêmea. O macho, ele se alimenta da ceifa das folhas, do néctar, e ele vive mais, vamos dizer, onde tem árvores, assim. Um negócio desse local. Já a fêmea, não. Ela se alimenta de sangue, do sangue humano, e vive em lugares onde tem água parada e muitas pessoas. Bom, dentro da dengue existem quatro tipos. A dengue 1, a dengue clássica, a dengue hemorágica e a síndrome do choque da dengue. Vamos falar sobre a dengue clássica. É parecido com uma gripe, dura de 5 a 7 dias. A pessoa que tivesse sintomas possui também bastante febre, dor de cabeça, cansaço e dores musculares. Dizendo, uma dengue clássica seria a média. Eu vou falar sobre a síndrome do choque da dengue. Se o tipo é mais severo, ele pode ter mais chance de causar a morte, porque é mais fácil de ter hemorragia. A infecção na parede, a pessoa está infectada pelo vírus, mas não apresenta nenhum sintoma. E a dengue hemorágica, que é a forma um pouquinho mais grave da doença. Dengue, como saber os sintomas e exames necessários? Os principais sintomas são dor de cabeça, febre alta, dor no corpo, tontura, vômitos, perda do paladar no apetite, dor no abdômen. Se você é suspeita de dengue, deverá ir ao posto de saúde ou clínica mais próxima. Lá os médicos realizarão exames de sangue, que levará de 3 a 4 dias para diagnosticar se você está com a dengue ou não. No atendimento, se você apresentar sinais de agravamento, serão realizados outros exames, senão você deve permanecer em repouso. Então, a gente vai falar um pouco sobre as doenças relacionadas com as enchentes, né? Que não é só a dengue que aumenta o número de casos quando tem uma enchente. Ali existem várias outras doenças devido ao aumento do número de insetos que proliferam essas doenças. Alguns exemplos de doenças devido à ingestão de água contaminada ou do simples contato com a água é a leptospirose. O sintoma dela é a febre, náuseas, diarreia, adores musculares e de cabeça, muito parecido com a da dengue. A infecção se torna grave quando atinge os rins ou fígado e o vaso, podendo ser fatal em alguns casos. Outro exemplo é a cólera, os sintomas são intensas no diarreia. Então, as características do mosquito. Ele tem as asas translúcidas e a preta. Ele tem manchas brancas nas costas, na cabeça e nas pernas. E ele mede 0,5 cm. Então, nós vamos falar sobre a biotecnologia contra a dengue. Então, a Embrapa desenvolveu, juntamente com o IMA, que é o Instituto Mato-Grossense de Algodão, um novo bioincida, que é adicionado à água onde a larva do mosquito se desenvolve. Então, a Embrapa ainda está realizando os últimos testes toxicológicos. E esse novo produto, que é o Inovabit, ele não traz nenhum mal, não prejudica a saúde nem das pessoas nem dos animais domésticos. E ele é de fácil manuseio e pode ser utilizado por todas as pessoas. Então, o Instituto Mato-Grossense de Algodão, ele tem a capacidade de produzir 1.600 litros de Inovabit. E recomenda-se que a cada família, a cada residência use 30 ml de Inovabit. E por semana pode ser 53 mil residências. E a capacidade de produção pode duplicar em curto espaço de tempo. E em 1865 foi descrito o primeiro caso de dengue no Brasil, na cidade de Eressivo. E o Aedes aegypti é um mosquito transmissor da dengue, da febre amarela, da chikungunya e do zika mesmo. O mosquito está ficando resistente com alguns tipos de inseticidas, devido ao grande uso desses produtos. Então, além de ela desistir alguns inseticidas, a espécie vem adquirindo a habilidade de ser produzir um volume cada vez menor de água. Bom, eu vou falar algumas dicas para prevenir a dengue. Que é manter as tampas, as caixas e o paredes, os tunéis bem fechados. Colocar lixo em sacos plásticos bem fechados e manter a lixeira sempre fechada. Não jogar lixo em terrenos baldios. Se for guardar garrafas ou vidros, manter fechados e não exposta à natureza, por causa que vai a chuva e acumule água. Limpar sempre as calhas, que não acumule folhas, impedindo que a água saia. Encher sempre os pratinhos de areia, para que não acumule água parada nos vasos de flor. E lavar com sabão e água, para que mate a larva do mosquito. Um repelente caseiro, que pode ser usado para afastar o mosquito. Pode ser usado por adolescentes e adultos. Para fazer o repelente, você vai precisar de 500 ml de álcool, 10 gramas de grávida índia e 10 ml de óleo corporal. Coloque o álcool e o grávida índia em um frasco escuro e deixe por 4 dias fora de abrigo de luz. Depois coa e misture o óleo corporal e agite bem. Depois coloque em um frasco spray e aplique na pele diariamente. Vou falar um pouco das ações que disseminam a deine. Disseminar a deine é uma coisa que faz como incentivar o mosquito a se reproduzir. Ações como deixar lixo acumulado, a água parada, essas coisas assim. Boa tarde, do Aedes aegypti. Principalmente em zonas urbanas, onde tem bastante população. Ele está recebido em todo o mundo. Ele prefere o clima tropical e sub-tropical. Após o término do trabalho, nós aprendemos muito sobre o assunto, que é de grande importância para a sociedade. E que é dever de todos fazer a sua parte. Obrigado. Obrigado.